Muitas vezes na sociedade a gente acaba por reprimir muitas coisas nossas por questões estruturais, por questões de preconceito, transfobia, e na cultura é o espaço onde a gente acaba por externalizar isso, assim, uma total magnitude, sabe? Eu percebo muito o impacto de autoestima. Falar sobre o que eu faço no audiovisual tem muito de levar realmente esse lugar dessa empatia, porque acho que parte de uma questão muito lógica, que é a questão da humanidade, né? Como o corpo trans é um corpo que não está inserido socialmente dentro de qualquer tipo de processo de vivência, a gente tem essa agilidade de ser uma forma de viver, uma sede de ser quem a gente é e de estar aqui viva. O Vicenta Perrota começou uns 13 anos atrás, enquanto estilista. E aí eu começo fazendo um estudo, né? Um processo de identidade, de gênero, identidade profissional. Pensando toda hora, eu estou assim, eu estou muito afirmando, né? Esse processo de descoberta mesmo, de si. E aí eu venho também num questionamento também, assim, como é que eu vou fazer um produto que não seja concorrência da indústria? Porque eu quero abrir uma outra aba, outras possibilidades de existência, de produção. Meu nome é brasileiro, né? Graciela Guarani. Nossa certidão é Graciela Pereira de Souza. E o meu nome de batismo é Kuniapotoraru. Eu sou do Mato Grosso do Sul, que é um lugar extremamente racista, né? Preconceituoso, né? Eu nasci e me criei na aldeia Jaguapiru. E a aldeia, ela é um lugar, assim, de fronteira, né? Onde existem problemas, assim, muito grandes, né? Na questão de sobrevivência mesmo de povos indígenas ali na região. E eu comecei muito nesse lugar também de oficina. Foi uma iniciativa, realmente, da gente, né? Enquanto juventude desse lugar, pra realmente a gente poder, né? Trabalhar, de alguma forma, a nossa visão, né? Então, construções de imaginários que a gente via, né? E a gente almejava. Então, muito, um conceito, assim, novo, apesar de saber, né? A gente ter televisão sempre teve, mas eu nunca tinha pegado numa câmera, por exemplo, né? Então, eu comecei muito nesse princípio de sentir a percepção da construção da imagem, né? E o que que ela traz, né? E o que que ela representa, né? A cultura Ball 1, ela nasceu em Nova York. As Balls eram, eu acredito que até hoje, um espaço de realização de uma fantasia. Então, eram as pessoas que elas eram completamente negligenciadas, esquecidas pela sociedade. E as Balls eram um momento, era um espaço onde elas se viam reais, onde elas se viam vivas. Acho que é a melhor definição. A minha categoria, que eu comecei, né? Na cultura, foi o runway. São desfile. O pessoal acha que, às vezes, é só desfilar, mas não. Você precisa apresentar confiança. Tem uns pivôs dentro do runway, que é aquele que você para, né? Você gira. Então, você tem que manter, né? Todo o corpo bem duro. Pisa, pisa, para, pose. É uma categoria que me ajudou muito no meu caminhar. Me ajudou muito a me sentir mais confiante, né? Porque o runway, ele te mostra como é que você... Como é que você fica confortável na vida mesmo, sabe? De você andar com o pescoço, assim, amostra, com o queixo erguido. Você dominar o seu próprio corpo e mostrar para as pessoas que você é dona de si. Eu acabo que sou expulsa da minha casa, venho parar na moradia da Unicamp. E aí, a gente começa a trazer discussões, rodas importantes de conversa aqui. E aí, o lugar já começa automaticamente a se tornar um espaço de acolhimento. Pessoas que precisavam ter essa troca a respeito do nosso gênero, de me ver enquanto gênero, de estar habitando esse lugar. E aí, acaba-se também construindo uma rede por conta disso, né? Uma rede de apoio, uma rede de afeto. Eu chego no Ateliê em 2016 para 2017, assim. E encontro a Vicenta e me questiono, assim, né? Tipo, que figura é essa, né? Essa trava careca. Eu vi o trabalho dela com a moda. Querendo ou não, a gente que é travesti, né? Que são as pessoas trans, a gente tem essa coisa da imagem, né? Então, eu sempre tive isso no meu corpo. E foi a partir daí que a gente foi entendendo o nosso processo político também e de atuação dentro do território aqui do campus, da universidade, na universidade. É uma negociação estar aqui nesse espaço, sabe? A partir desse espaço que eu entendo que o meu corpo é possível. É a partir desse espaço e desse processo artístico que eu me compreendo também enquanto artista. A gente vem numa constância no país onde tudo é nichado, né? Tudo é setorizado. Tudo é um lugarzinho de tudo, né? E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Isso, de uma certa forma, é muito estigmatizador, né? A partir do momento que a gente pensa, né? De expandir, de naturalizar o que a gente faz no cinema, né? Que pode ser acessado por pessoas universais, que não seja só lixo, né? E pra poder mostrar isso em imagens, eu gosto muito de trabalhar com esse lado otimista de ser humano, de indivíduo, de gente, sabe? Questões que aproximem as pessoas, né? Essa produção foi um copilado, né? De um movimento onde a gente colocasse, né? A arte indígena, né? Como forma de subversão. E que a arte, ela tem muito isso, né? Que traz essas possibilidades de desconstrução primeiro, né? Pra gente poder construir uma perspectiva, uma realidade, né? Que imprima também, né? Esse universo dos povos indígenas como uma possibilidade. É uma forma também de trazer, né? Uma desmistificação, né? Desse corpo indígena. Começaram a vir as responsabilidades de olhar pra esses corpos, olhar pras demandas individuais. E como que a gente abraça essas demandas? Como que a gente cuida dessas demandas? Esse daqui foi um workshop que a Bonnie tava passando por uma situação e a gente tava pensando em como que a gente conseguia gerar renda pra ela. Foi um workshop muito gostoso de desenvolver. A gente conseguiu juntar uma graninha pra Bonnie e valeu muito a pena. O nosso compromisso é de expandir a cultura pra periferia. Porque se a cultura fala de corpos marginalizados, corpos vulnerabilizados, a gente precisa levantar esse nosso compromisso. A gente precisa ressaltar muito isso. Também acaba virando uma plataforma pra outros artistas. como aconteceu comigo, conseguir construir o teu processo enquanto pessoa, autonomia. Então entender um espaço público enquanto construção de potência, enquanto plataforma, né? Isso foi muito importante. Ter a oportunidade de poder viver esse processo é muito importante pras pessoas, principalmente pras pessoas que são lidas enquanto corpas abjetas. Hoje em dia a gente é um coletivo, né? Um espaço de construção de tecnologia travesti e que também se utilizam dessa tecnologia social pra estar existindo, né? A gente reforça muito a necessidade de ter cada vez mais pessoas pretas na cultura e pessoas trans. E hoje a Mutatis tá aí, com essa responsabilidade até hoje, muito latente, né? De devolver a cultura pra periferia, potencializar esses corpos periféricos. A arte, ela... A gente tem exemplos muito claros, assim, principalmente no Brasil, né? De como a arte, ela pode ser poderosa, né? E pra isso eu deixo, assim, esse convite ou esse desafio, seja o que for, né? Pra estar acessando não só, né? A questão do cinema, do audiovisual, porque a gente tá espalhada aí por todo canto, né? E aí Legenda Adriana Zanotto